A ação foi rápida. Em menos de 10 minutos, caças da Força Aérea Brasileira destruíram uma pista irregular localizada a 218 quilômetros do aeródromo de Boa Vista, em Roraima. A pista ficava em uma área de vegetação nativa, ao lado do rio Catrimani. Toda a ação foi acompanhada em tempo real em Manaus, a 700 quilômetros do alvo, pelo comando da Força Aérea na Operação Ágata 4. A pista de 280 metros de comprimento por 15 de largura foi identificada em abril deste ano e era utilizada como apoio para o garimpo ilegal. O garimpo, a manutenção deles, inclusive de mantimento, arroz, farinha, feijão, açúcar e o óleo para funcionar no motor, ele vem via aérea. Então os garimpeiros utilizam, fretam essas aeronaves pequenas que utilizam essa pista. Então a gente destruindo essas pistas dificultará realmente o trabalho do garimpo e vai motivar os garimpeiros a se entregarem e não ficarem aqui na terra indígena no Mami. Para interditar a pista foram utilizadas quatro bombas de 230 quilos cada uma. Os artefatos produziram uma cratera na pista de cerca de 10 metros de diâmetro por 3 de profundidade e devem utilizar a pista para pousos e decolagens. A gente recebe todos os detalhes, inclusive com fotos e sobrevoo de aeronaves com sensores remotos. Então a gente pode fazer um estudo completamente, todo detalhado do objetivo antes de prosseguir na missão. De modo que assim que a gente chegue lá, a gente já tenha todas as características da nossa mente e simplesmente a gente cheque todos os detalhes na hora. Na vertical do objetivo, analisamos novamente a metrologia e aguardamos a liberação do emprego do armamento. Assim que for autorizado, nós fazemos nosso emprego e cumprimos a missão de interditar a pista. Nesta imagem feita pela câmera com sensor digital que utiliza infravermelho, é possível ver o desmatamento no local causado pelo garimpo. As partes mais claras revelam a ausência da vegetação. A destruição de pistas clandestinas faz parte da Operação Ágata 4 do Ministério da Defesa, que tem como objetivo o combate ao narcotráfico na região norte do país.